Outro problema enfrentado, prefeito, pela população do Distrito União do Norte é o anseio pela água tratada. Até hoje nunca aconteceu, é uma das principais cobranças, principalmente pelos vereadores munícipes aqui do Distrito União do Norte. O que aconteceu com essa água? O que falta? Na verdade, isso é um grande gargalo, é uma dificuldade grande realmente. A gente sabe que o distrito cresceu de uma maneira muito grande, assustadora. Então, quando foi feita essa ligação da água, do tratamento da água do União do Norte, eram 800 cavaletes. E a gente sabe que o União do Norte desenvolveu muito rápido, muitas pessoas fizeram ligações da água clandestina, quer dizer, para atender a população, as pessoas foram construindo nos bairros e faziam um rabicho ali. Então, assim, e o potencial que tinha de tratamento de água realmente ficou carente, ficou deficitário. E nós estamos trabalhando para conseguir realmente resolver esse problema. Inclusive, aproveitar essa oportunidade aqui, nós temos um projeto hoje com recurso garantido de 4 milhões de reais. O projeto está dentro da CINFRA, no governo do Estado, está aprovado desde o dia 20 de junho. E era para nós estarmos, inclusive, nesse período agora, já mexendo com a licitação e com uma empresa trabalhando aqui hoje para já resolver o problema da água. Então, assim, reforçar aqui para a população do Distrito União do Norte. Está aí o documento, vocês podem mostrar, inclusive, o documento da CINFRA já com o projeto aprovado. Foi difícil esse trabalho que nós fizemos, desenvolvemos o projeto e está pronto. Só falta um ok aí agora do governo do Estado, não sei por qual motivo, que a gente não conseguiu. Não sei se algumas forças políticas ocultas, talvez, aquelas que, às vezes, trabalham aí de uma maneira do quanto pior, melhor, para que liberem, para que eu possa realmente colocar a licitação para a empresa que ganhar fazer aí a ampliação, a melhoria no sistema de captação também. Em todas as ruas serão colocados novos cavaletes, vai ser ampliada essa rede. Hoje, alguns postos vão ser furados ali próximo à estação de tratamento, o DAE. Então, assim, está pronto, está lá na CINFRA aprovado, prontinho o projeto das águas daqui, que já era para estar sendo executada, mas, infelizmente, alguém segurou lá para que isso não acontecesse. Talvez por uma questão política, no processo que nós estamos vivendo, mas eu acho que o interesse das pessoas e a minha preocupação maior é com a população. Às vezes a gente fala, ah, vereador e tal, é o trabalho dos vereadores cobrarem, mas eu acho que o Executivo tem que fazer. E eu tenho corrido atrás, eu tenho me batido, mas, infelizmente, a água ainda não se tornou uma realidade. Mas o projeto, como vocês estão vendo aí, já aprovado, pronto, recurso garantido, só aguardando um ok aí do governo do Estado, para que a gente possa assinar esse convênio e licitar e fazer o quanto antes, para que o ano que vem a população não possa ter essa dificuldade que teve ainda nesse ano com a água aqui no Distrito.